Oi pessoal, trazendo aqui mais um informe sobre o Arte e Cidadania. Desde o sábado anterior, o programa não está acontecendo e esse sábado também ainda não vai acontecer, porque nós estamos aí evitando esse trânsito dentro da emissora, isso foi um acordo entre os parceiros para no final de semana evitar uma movimentação maior e então a gente está novamente reforçando que esse sábado não tem programa, mas em compensação, a partir do sábado seguinte, dia 12 de junho, começa aí o nosso especial junino, junto com esse que todos nós já estamos vivenciando na Rádio Cidade. Então estaremos em breve, dentro de poucos dias, creio que a partir de segunda-feira a gente já divulga todas as atrações que teremos nos programas do dia 12 de junho, do dia 19 de junho e do dia 26. São três programas que nós teremos numa edição especial, celebrando esse São João. Claro que com todos os cuidados necessários, mas a gente já quer adiantar para você, que vai ser muito bom e muito bom também a gente ter essa programação recheada de atrações como a gente já está vendo acontecer na Rádio Cidade. Quero lembrar também que no nosso canal nós estaremos começando, a gente já também tinha divulgado sobre isso, uma sequência de vídeos, já estão prontos, só está faltando realmente começar, que é para poder ter a sequência, em vários episódios, contando a história do Plano Nacional de Cultura, porque inclusive ele foi, agora dia 2, o presidente sancionou a prolongação dele por mais 12 anos, claro, através de muita pressão dos parlamentares e essa mobilização toda que a gente tem visto. E isso vai possibilitar voltar toda aquela discussão, não só nas esferas estaduais, como também nos municípios, revisando os planos, Caruaru também é um desses casos, revisando e fazendo, no caso, sendo necessário, fazendo aí novas projeções para os anos seguintes. Então, teremos convocação de conferências estaduais, teremos convocação de conferências municipais e, independente de ser remoto ou não, mas toda essa mobilização voltará a acontecer. Esse processo todo, desde o ano passado, quando houve a mobilização para a implantação da Lei Aldir Blanc, como aqui em Caruaru também, nesses dias a gente vivenciando aí essa mobilização toda, envolvendo artistas, os gestores, parlamentares, sociedade civil ou entidades em torno de um objetivo só, mostra a força da cultura, mesmo tendo essa dificuldade de mobilização nesses últimos anos, parou as conferências, parou aquelas reuniões que a gente tinha com mais frequência, os fóruns permanentes, mas, mesmo assim, sempre que é necessário, sempre que é convocado, o setor cultural mostra que tem força, sim, mostra que se une e que consegue mobilizar todos os segmentos da sociedade. Como foi hoje à tarde, já houve uma live aí com a vereadora Perpétua Dantas, mobilizou muitos artistas em relação a essa emenda que ela apresentou, o Anderson também apresentou, lá no nosso blog você vê mais detalhes sobre isso, e também, nessa sexta-feira, na reunião ordinária, que, por conta do feriado, ficou, no caso, para essa sexta-feira, às quatro horas da tarde, segue-se o debate, e aí, muito provavelmente, a aprovação desse projeto de lei enviado pela prefeita, o Bolsa Emergencial Municipal, para o setor cultural. Então, vamos permanecer atentos, cultura agoniza, mas não morre, como se diz. Então, vamos permanecer atentos e conectados, porque, certamente, é uma vitória a mais, fruto dessa mobilização toda, de todos, em torno de um objetivo em comum. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri